O Conselho de Segurança da ONU se reúne nesta quinta-feira em Nova Iorque para discutir a crise do Irã. A atenção entre Teheran e Washington foi reduzida após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que não vai revidar militarmente o ataque a bases americanas no Iraque. Ele anunciou novas sanções comerciais contra o governo iraniano. Vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes sobre esse assunto, como é que isso está por lá com a repórter Luana Karen. Oi, Luana, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, o mundo inteiro está acompanhando cada episódio deste conflito entre Irã e os Estados Unidos. E ontem, o presidente norte-americano fez um pronunciamento comentando sobre este assunto. Donald Trump decidiu reduzir a tensão entre os dois países ao afirmar que não vai revidar militarmente o ataque a bases americanas no Iraque, alegando que não houve mortes de norte-americanos e que o Irã também está recuando. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou o pronunciamento de Donald Trump e disse numa transmissão ao vivo que muita gente acha que o Brasil deveria se omitir nessa questão, mas que o governo se posiciona respeitando a Constituição, que defende a paz e repudia o terrorismo. Vamos ver. E por causa desse conflito, a Petrobras anunciou em nota que decidiu suspender temporariamente o tráfego de navios no Estreito de Hormuz, no Oriente Médio. Mas destacou que essa mudança não vai afetar o abastecimento de combustível no país. E o presidente Jair Bolsonaro cancelou a ida ao Fórum Econômico Mundial, que acontece no final deste mês em Davos, na Suíça. Segundo o Palácio do Planalto, aspectos políticos, econômicos e de segurança motivaram o cancelamento. Bom, para hoje, o presidente Jair Bolsonaro não tem agenda oficial. Ele viajou para o Guarujá, no litoral de São Paulo, acompanhado da filha Laura. Renata, voltamos com você. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. Bom trabalho para você.